Oh, um canico de amor, um ser divino salisto, o vosso filho, ó Deus, me enche. O vosso filho, ó Deus, me enche. O vosso filho, ó Deus, me enche. Só a partir de maia que é o teclado, eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não é o teclado. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não têm. Eu sou uma das grandes coisas que os outros não têm. Eu sei. Eu sou uma das grandes coisas que o aluno não tem no Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E encontraram tudo com o reforme que o Senhor tinha dito. E quando as coisas estavam preparadas, eis que, em vez de se matriminar, como era costume naquele tempo, para comer ceia, o Senhor lança a mão na toalha, o Senhor pega-me na toalha, o Senhor as joelhas aos pés de Pedro e faz menção de lavar os pés. E o discípulo que respeitava o Mestre, o discípulo que admirava o Mestre, o discípulo que tanto aprendera com o Mestre, nega-se. Tudo o Senhor lavando os pés, estávamos naturalmente na presidina. Mas este trabalho era feito apenas na sociedade arborromana pelos iscabos. E se recuarmos 80, 90 anos atrás, nas casas de lavoura, éramos criados que, à noite, lavavam os pés aos patrões. Por isso, o Mestre, o Senhor, a julgar-se aos pés de um discípulo, que, com ele andar durante três anos por me lavar os pés, Pedro não entendia. Porque este gesto não se entende, meus irmãos. A humildade não se entende. Pratica-se e ensina-se. E o Senhor diz, Que se não me lavar os pés, não tomarás parte comigo. Então ele diz, Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E o Senhor diz, Aquele que está limpo, não precisa que lhe lave as mãos nem a cabeça. Vós estáis limpos, mas não tudo. Neste tempo, meus irmãos, em que tanta gente foge dos nossos confessionários, do sacramento da cura, do sacramento onde se lava nos pés da alma, e onde se lava tudo aquilo que amaixa do pecado, pela misericórdia e pelo perdão da Deus, como temos que ouvir, Senhor, esta frase, Vós estáis limpos, mas não tudo. É que temos que entrar a nós próprios. Já estávamos no segundo domingo da Coreia. Temos que nos lembrar que a Igreja nos diz, como se sabe, só ao menos uma vez cada ano, e com um garfo a Páscoa da Ressurreição. E não esqueçamos que o Senhor estava a preparar os Seus discípulos para esse grande momento que a Igreja nos recomenda nesta caminhada pascal. Por isso, disse aos discípulos que estavam lindos, mas não tudo. E depois de lavámos os pés aos discípulos, mesmo àquele que era traído, àquilo que precisava de um banho de regeneração, àquilo que o havia de entregar e que o Senhor vai anunciando, um de vós me há de entregar. Mas, quem é o Senhor, serei eu? E Judas também pergunta, serei eu? E o Senhor só responde, o que o disseste. E o que tens a fazer, fala o prece. E diz-lhe o discípulo pormenor, São João, que Judas saiu, que era já noito, era noito na natureza, era mais noito ainda, no coração de Judas, que tinha entregar o Mestre por algumas míseras moedas de prato. E sei o que foi o homem traído, então o Senhor podia lançar a mão do pão e dizer essas palavras do mistério, tomei, tomei, porque isto é o meu corpo. E pegar também um cálice e afirmar, tomei, tomei, porque isto é o meu sangue. E tremulo, mais uma vez Pedro, regula no tempo e sobe ao alto do mundo, quando o Senhor multiplicava o cão e os pães e matava a fome, a multidão contou o milagre e o dia seguinte, a mesma multidão procura, e ele diz, nós procurais-me, porque ontem vos madei a fome. Mas dar-vos-ei uma comida que será o meu próprio corpo, dar-vos-ei uma bebida que será o meu próprio sangue, e quem tomar este evento e esta bebida nunca mais terá fome nem cedo. E então os pessoas começam-nos a ir embora, a começar pelos mais velhos, diz o Evangelho. E quando o Pedro vê-nos os discípulos, o Senhor diz, desafiando-me, vós também que rejei embora? E é Pedro que responde, a quem iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida e terra. E quando? A ter vida, sem entender, porque o mistério não se entende, acredite-se. Obrigado, Senhor, porque o mal do mundo me deste força para eu não o irem embora. Eu não entendo como é que isto possa ser o teu corpo. Eu não percebo como este vinho que sabe a vinho, que tem cor de vinho, seja o teu sangue. Mas acredite-me, obrigado, Senhor. e este mistério da fé nas Eucaristias que sobraram e que Cristo sobrou na quinta-feira santa, antes da sua paixão enorme, antecipando a sua entrega miraculosamente no palmo do milagre eucarístico. Isto não se entende, acredita-se, meus irmãos, e agradece-se, meus irmãos. E por isso o Senhor teve a necessidade de ensinar aos discípulos a atitude das graças e vai para o recolhimento e vai para o jardim das primeiras. É lá bem o seio que costumava para a noite rezar os salmos, rezar as bênçãos judaicas, sobretudo. E é para lá que o Senhor se dirige. Só o acompanho como ao mundo da transfiguração, como recordámos pela manhã os três discípulos Pedro, Tiago e João. Querem rezar com o Mestre, mas deixam-se vencer pelo sono. No meio do suor e das lágrimas, Cristo continua a oração que vinha fazendo à medida que o momento trágico se ia aproximando. Pai, se é possível, afasta minhas cálice. E venho uma e outra vez e repete-o em terceiro lugar o aviso aos discípulos. Vigiai para não entrar para não entrar incomodação. O estilo está pronto, mas a carne é fraca. E hoje há tão pouca gente, meus irmãos, que vigie. Parece-nos uma palavra rural, onde já nem os pequenos que nascem nos nossos campos são capazes de entender o que seja vigiar o garmo. porque há pouco tempo perguntei um pequeno o que era uma estrutura e ele diz-me é uma quartazinha elétrica que se coloca à volta das propriedades para que o garmo não possa sair daí. É a definição do seu tempo. Portanto, não entenda muita gente o que seja vigiar, estar atento e olhos abertos a tudo aquilo que hoje invade a igreja de Deus de vírus que não nos deixam crescer na santidade nem nos deixam seguir no caminho da salvação com os passos de Jesus Cristo. Vigiai e morai que o inimigo está à porta e Judas aproxima-se e saúda-o como bem Deus de salva o Mestre amigo com um beijo entrei-nos que eu vejo há por aí tantos beijos que nos dizem há por aí tantos beijos falsos quando os meios de comunicação social me mostram nalguma reuniões internacionais onde os homens não se indicam e cada um defende os seus interesses e a luz de cultura própria saudam-me como beijo eu muitas vezes estou dentro do beijo dos juros mas não é só nesse sério álcool da política que a respeito dos mesmos mas a sociedade condena os corruptos no próprio santuário domésticos quando há infidelidade quantos beijos de juros na própria preparação para o matrimónio em namorados julgados domésticos quanto beijos de juros hoje meus irmãos ao vermos tragédia como aquela que atearam para a morte duas crianças inocentes às vezes até duvidarmos dos feitos de algumas mães metamos a mão na consciência vejamos a verdade dos nossos atos das nossas saudações dos nossos cumprimentos dos nossos beijos de ternura de amor ou de amizade que não sejam beijos de juros porque poderás enalá-nos do lado que o prende e que o leva e começa o corrupio pelos tribunais são as autoridades religiosas do tempo que se casam com as autoridades políticas é a naves e a caipada de mãos dadas com heróis e com o tilá para que sobra naturalmente o pormenor da condenação e que não pode estar na mão de heróis que recebeu das pilatos Cristo inocente e algrou-se o homem que esperava ver milagres mas diante do qual o Senhor Jesus maniatado e preso não diz de palavra a eloquência do silêncio diante da integridade joava quem com dar uma cabeça gritara bem alto não tinha permitido viver como mulher do teu irmão Cristo Cristo ouça sequer dizer uma palavra às vezes diante de quem não tem capacidade de nos escutar o silêncio é mais verdade o silêncio fala mais alto o silêncio tem mais razão o silêncio é mais convincente o silêncio é o último argumento Jesus usou diante de Herói e porque não teve a palavra de Jesus como resposta ou como é às suas provocações eis que o mestre o Senhor do espaço era enviado a Pilate que fizeste Jesus fica em silêncio amém não me falas não sabes que tenho poder para te absorver para te ordenar não tens poder sobre mim se não te fosse dado a algo mas quem me encampou a ti tem maior pecado de onde és o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo os meus guardos votariam para que eu não fosse entregue aos judeus mas de facto o meu reino não é aqui então tu é reino sim sou reino se nasci se vinha a este mundo foi para dar o segundo da verdade o que é verdade Jesus não responde porque a verdade era ele a verdade estava diante de Pilate ele era o caminho ele é o caminho a verdade e a vida era o diante de Pilatos e é hoje diante de cada do nome por isso nomeio sempre que é verdade que é luz que é o caminho Pilatos jurista não podia encontrar culto e por isso resolve recorrer a três estratagemas jurídicas para ver se como esse outro povo que lá fora gritava crucifica-o é relevante primeiro estratagema a falagem da sala entregue aos soldados que o deixam baixar entregue aos soldados que corrom de espinho e é tal vendo assim julgava que a multidão iria sentir satisfeita e ele poderia mandar-lhe embora depois de castigar mas não resultando essa primeira estratégia que Pilatos usou manda que vá à frente da Torre Antónia à grande sacada ao grande balcão e com um farrado pulpo aos ombros feito uma ferida a de deixar sangue cruado de espinhos mais morto que vivo grita para todos na língua que falava eis o homem e eles gritam todos a uma crucificam crucificam vou crucificar o vosso rei se não crucificas não é sangue de César todo aquele que se far rei é contra César nós só temos um rei que é César e eles não gostavam de César porque eles queriam mas é ser independentes nem gosta de estar colonizado de grupo vendo que estavam resultada Pilatos manda vir uma toalha e uma macia lavar as mãos e diz isso é lá com gosto mas eles gritam tens de dar a certeza crucificam e então depois de usar a estratégia da projeção de mostrar Jesus e de lavar as mãos eis que Pilatos recorre à última oportunidade que tinha de absorver o Senhor e desafio sabendo que era costum para a festa da Páscoa dar um duplo depredado a um preso e vai escolher aquele cujo nome fazia tremendo adultos e crianças o próprio nome na sua constituição é o horroroso Marabá e então diz quem creia que gostou Barrabás ou Jesus o Júlio e contra todas as expectativas a multidão grita Barrabá um ladrão é preferido a Jesus a nossa sociedade de hoje com tanta gente em cartaz ou por palavra a gritar diante de instituições bancárias ladrão lheiremos lheiremos o nosso dinheiro Cristo tinha sido vendido por três da moeda de trá era um negócio para a altura ficar com o dinheiro nos outros parece que nos tempos que correm também é negócio para muita gente é esperada em que estamos meus irmãos infelizmente com tanta gente a sofrer com a perda das suas voltantes um ladrão na Luís Milano foi soldo e Jesus recebeu da boca de Pilatos esta condenação e diz e não perigo irás para a luz e do alto da Torre Antónia a sentinella tocou a trombeta porque a precisão do calvário ia começar e nesta tarde ao som da trombeta e do sino que toca a fundo que toca a tristeza também nós vamos iniciar a precisão do Senhor dos Pais muitas precisões se fizeram na antiguidade meus irmãos a história fala de Tanoal de Aníbal de Alexandre mas aí havia o roubar dos tabores havia o gritar dos clarinhos mas a posição de volta marca o ritmo próprio cada fase o Senhor nos faz o Senhor cruja as costas vai sair para o calvário acompanha-me razede Pai Deus estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão o nosso de cada dia nos dai-os perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis que a intentação mas livrai-nos do mal temo e compaixão de nós Senhor our o irei-nos que a so irei-nos o irei-nos irei-nos Obrigado. 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 Ó vós todos que passais pelo caminho, reparai e ve-de se há dor semelhante à minha dor. Em primeira mão, poderemos pensar devotos do Senhor dos Passos e estas palavras de lamento saiam da boca deste inocente que no tribunal de Pilatos foi condenado. Não. As palavras, por ironia do destino, poderíamos dizer, são muito anteriores, embora pronunciadas na mesma terra onde chorou pela primeira vez numa gruta quando menino este inocente de cruzar as costas. é que em Belém, cujo nome significa terra do pão, às portas da cidade, uma mulher velhinha e faminta gritava, ó vós que passais pelo caminho, reparai e ve-de se há dor semelhante à minha dor. Quem era esta mulher? Convido-vos, neste ano da misericórdia, quando a família está em crise, a lançar-des mão de um livro pequenino da Sagrada Escritura que dá pelo nome do livro de Ruth. Conta-nos uma história simples de uma família de imigrantes, como tantos que hoje povoam estas terras de domingo. Saíra de Belém com o seu marido para o Planalto de Moab, que fica na atual Jordânia. Terra fecunda onde, trabalhando os campos, poderiam arrancar à terra honestamente o pão de cada dia. Mas a sorte não foi bem passeja. Por lá morreu o marido, lá casaram os filhos, que perderam também a vida e viu-se sozinha. Noemi, assim se chamava, como as duas noras, Orfa e Ruth. Disseram-lhes que partissem para junto da sua família, que encontrassem marido, embora em segundo casamento, para poderem ter filhos e viverem honestamente como qualquer judia. Mas não. Ruth diz, acompanhar-te-ei e veio com Noemi para a terra desconhecida, para Belém, e ali ao lado, nos campos de pós, e apanhando as espigas que os ceifeiros deixavam, enquanto Noemi, às portas da cidade, mendigava o pão que não conseguia ter, porque ninguém parava, porque ninguém reparava na sua dor. Mais tarde, quando um homem passava de cruz às costas, pela via dolorosa rumo ao Calvário e cena que nós recordámos nesta tarde, aqui, nesta terra, aqui, nesta encruzilhada de caminhos, aqui, nesta encontro, não com palavras, mas com o mesmo silêncio que guardou diante de heróis este homem, o senhor dos patos. Diz na sua atitude triste, dolorosa, ó vós, que passais pelo caminho, reparar e ver se há dor semelhante à minha dor. E por que só esse homem, como há dois mil anos, para? Paraste porquê, senhor dos patos? Para falar com Nicodemos? Não. Nicodemos procurava-o de noite. Era um piedoso judeu que vai ao encontro do mestre, mas, hipocritamente, escondido pela calada da noite, para que não o apontassem a dedo como seguidor deste mestre, deste rabi que fazia milagres e que pregava uma doutrina estranha. E a ele diz-lhe, em verdade te digo, se não renasceres de novo, não entrarás no reino dos céus. E Nicodemos vai-se embora. Não entende como é que um homem adulto se possa fazer criança entrar de novo no ventre da mãe para voltar a nascer. Só que o senhor falava de um outro nascimento. Se eu agarrar no vagabundo da rua, mal trepilho, sujo, faminto, e praticar as obras de misericórdia, neste ano da misericórdia, dando de comer a quem tem fome, vestindo-o de novo, tratando-o dele, eis que quem o conhece dirá não pareces tu, estás diferente, pareces outro, porque renasceu, fruto da caridade, do amor misericordioso de alguém. Quando arrependido, nos anjoelhamos aos pés do confessor, e recebemos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, o perdão do espacão. Então tu estás a nascer de novo. Então eu renasço para uma vida espiritual diferente, a vida da graça. Era isso que o senhor queria dizer a Nicodemos, mas ele não entendeu. Foi-se embora. Por isso não paraste, senhor dos passos, para falar com Nicodemos. Será que paraste para falar com a Samaritana? Ela está ali, a mulher do Cântaro, a mulher que te encontrou junto do Poço de Jacó, e tu disseste, dá-me de beber. Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se dão com os samaritanos, como tantas terras em que às vezes as pessoas não se dão com a preguiça de lá. Esquecendo-se que são cristãos, esquecendo-se que somos irmãos, esquecendo-se que todos temos que conviver no céu, como lá em Jus de Deus. E então, o senhor diz à Samaritana, se soubesses quem é que te pede a água, tu própria me pedirias dar-te-lhe uma água, nunca mais teria sede. Mas quem és tu? Serás maior que o nosso pai, Jacó, que bebeu deste Poço, e ele e o seu gado, que vais amar o teu marido. Não tenho. Tem razão, disse o senhor, que antegaste sete, e o que tens agora não é teu. Hoje, com a família em crise, hoje, quando há dias eu pergunto a uma profissional de saúde, que trabalha numa instituição, de que sou responsável, como é que vives? Ai, não sabe? Não, tem nada a ver. Hoje, minha aluna, conheci-te em pequenina, agora és adulta, mais que trinta, como é que vives? Estou com fulano. E o casamento? Não quero. É o que temos hoje, meus irmãos, é o que temos hoje, se calhar no teu lar, se calhar em tua casa, se calhar na tua família, e depois vimos todos à procissão dos Pá. E estamos a carregar o senhor com a cruz, porque não estamos a cumprir a sua doutrina. Por isso, senhor dos Pá, a Samaritana foi a correr, chamou a cidade inteira, todos vieram ao encontro do Mestre, mas tu hoje não paraste, senhor dos Pá, nem para falar com Nicodemos, nem para falar com a Samaritana. Paraste então porque, senhor? Será que Bartimeu, como há dois mil anos, te interrompeu no caminho? Bartimeu era um seguinho. E o pedim, quando ouviu dizer que Jesus passava, gritou, Jesus, filho do David, tem compaixão de mim. O que queres que eu te faça? Que eu veja, senhor? O senhor toca-lhe nos olhos. E Bartimeu vê a luz do sol, vê tudo aquilo que envolve, alegra-se, salta, corre. E nós estamos todos, senhor dos Pá, porque, graças a Deus, não somos invisuais do corvo. mas há muitos de nós cegos na alma, não vemos as verdades da fé. Por isso, como precisamos que pares, para nos abrir os olhos, mas tu não paraste, senhor dos Passos, nem para falar com Bartimeu, nem para falar com a Samaritana, nem para falar com Nicodemos, paraste então porquê, senhor? Porventura, para receberes a mulher que em casa de Simão te limpou os pés, chorando sobre eles, era Maria Madalene. Um dia, o senhor encontrou uma bela jovem, mas cruza os olhos com ela e não a olha como os outros homens. Os seus olhos, cor do mar, de um olhar profundo e misterioso, cruzam-se com os dela e, como que é enfeitiçada, Madalena deixa o seu pecado. Fugira, quando menina, da casa de Marta e de Lázaro, seus irmãos, e fora para Magdala, terra à beira-mar, terra das palmeiras, onde os pais tinham casa de praia, como hoje se usa no nosso tempo para algumas pessoas mais favorecidas pela fortuna. E aí, leva uma vida reterragrada. Mas um dia, sabendo que o mestre está na casa de Simão o Rico, entra sem ser convidada. Não era permitido uma mulher entrar em ceia de homens. mas Madalena entra. Ninguém se atreve, nem o próprio Cristo. Mas esse podia falar. Os outros não. Se mandassem ir embora, ela poderia, com uma palavra só, envergonhá-los a todos, porque os conhecia de outros caminhos e outras paragens. e vai ter com o mestre, Maria Madalena. Vai ter com ele e quer deitar perfume nos seus pés. Quer purificar esses pés do caminho difícil já percorrido. quer lavá-los com as suas lágrimas. Quer enxugá-los com os seus cabelos feito toalha. E aquilo que Pedro não queria e que Cristo fez. Lavar os pés aos discípulos. Agora recebe uma prova de amor. Há dias os meios de comunicação social quiseram consporcar a amizade de um santo, São João Paulo II, porque escreveu a uma senhora de quem era amigo profundo, sincero e verdadeiro, como se ter amigos ou amigas seja pecado. Madalena também foi amiga do Senhor no verdadeiro sentido e hoje provou recordando esse momento em que limpou os pés do mestre com os seus cabelos. Mas continuas parado, Senhor. Mesmo com os pés purificados continuas parado. precisas não de falar com Nicodemos, com a Samaritana, com Bartimeu ou já que Madalena te lava os pés. Precisas de uma ajuda. E João sabe. E Tiago também. Madalena também o conhece. Onde é que está a ajuda para este homem? Por isso, Tiago, João, Madalena, quem sabe onde está a ajuda deste homem, que é mãe, e de chamá-la para que ela venha depressa, para que a velha venha ao encontro deste homem que está parado, deste homem que precisa de ajuda, deste homem que não caminha, deste homem que está aqui na encruzilhada. Aproxima-te, Senhora, porque este homem está cansado. Aproxima-te, Mãe, porque este homem não caminha. Aproxima-te, Senhora das Dores. Bem sei que é difícil o espetáculo para ti. Uma mãe ver um filho condenado à morte. Uma mãe ver um filho inocente de cruz às costas. Uma mãe ver um filho com o rosto ensanguentado. Só os pés estão limpos. Foi, Madalena, bem o sabes, Senhora. Mas agora este homem está aí. Aproxima-te mais, oh Mãe. Aproxima-te mais. Volta-te para o teu filho, porque ele precisa de ouvir uma palavra tua. Porque ele precisa da tua presença. Porque ele precisa do teu beijo. Porque ele precisa do teu encontro. Porque ele precisa do teu carinho. Porque ele precisa da tua ternura. Porque ele precisa da tua proteção. Porque ele precisa da mãe. E a mãe está junta do seu filho. E, em segredo, diz-lhe aquilo que todos nós adivinhámos, mas não entendemos. Qualquer mãe diria, lança para longe essa cruz, meu filho, porque és inocente. Eu vou tirar-te essa coroa de espinhos. Eu vou arrancar-te essa túnica empapada em sangue. Mas não. A mãe diz-lhe. Estou contigo, meu filho. Os homens precisam dessa cruz para os salvares. Os homens precisam dos teus passos. Os homens precisam de continuos a caminhar. Agora não vais sozinho. Os soldados, há dois mil anos, não permitiram mais. E afastaram a senhora do seu Jesus. Mas ela, já longe, diz-lhe. Vamos, meu menino. Vamos. Porque agora não estás sozinho. Mas ele, como que diz. Mãe, não vejo o caminho. Não posso caminhar ainda. Conto com a tua ajuda. Não haverá ninguém que seja capaz de limpar o rosto deste homem. Que não é capaz de caminhar porque seu rosto está ensanguentado. A história fala-nos dessa mulher extraordinária. Que conhecemos com o nome de Verónica. A Verónica encontrava-se na margem do caminho. E então viu que o Senhor estava com o rosto desfigurando. Estava com o rosto cheio de sangue. Estava com o rosto, todo ele, cheio de pó. Não via as pedras do caminho. E resolve passar pelo meio da multidão. Como hoje. E lança a mão de um banco. E trepa por ali fora. Para que possa estar mais perto do rosto do Senhor. E usa aquilo que uma mulher oriental mais preza. O seu véu. Que é como que a defesa da sua dignidade feminina. E ousa com esse véu que trazia a cobrir a sua cabeça e o seu rosto. A limpar o rosto do Senhor. Verónica significa verdadeira imagem. Ela quer dar ao rosto de Jesus o seu brilho verdadeiro e autêntico. E nem imagina que o Senhor a vai recompensar. Mas vê em contraluz que alguma coisa está impresso no véu. E agora mostra-o à multidão. E a multidão vê que o rosto do Senhor está estampado no véu da Verónica. Grande obrigado Verónica. Que o Senhor te deu. Estampando no teu rosto a sua face. É o seu beijo de gratidão a ti Verónica. E agora avisa a multidão. Para que como rezava Noemi. Como eu disse há momentos. Ó vós que passais pelo caminho. Reparai e vede se há dor semelhante à minha dor. Também a Verónica cantando nos vai avisar sobre a dor de Jesus Cristo. Ó vós todos. Ó vós todos. Olhe e vede, sã dois todos. Olhe e vede se há dor semelhante à minha dor. Só vós . Olhe e vede se há dor velha e não vá. Olhe e vede se há dor. Da dor semelhante à minha dor. Semelhante a minha Se há tão grande dor Igual a minha Obrigado, Verónica. Porque emprestaste a tua voz ao silêncio do Senhor dos Paz. Porque emprestaste a tua voz à dor da Senhora das Dores. E agora sim, meus irmãos, porque a Verónica lhe limpou o rosto. Porque Madalena lhe limpou os pés. Podemos caminhar para o Calvário. A Senhora caminha com Cristo. E nós vamos também seguir o Senhor dos Paz. Devotamente, rezando. Pai nosso, estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dói hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Votem-nos também para a Senhora das Dores. A Senhora do Coração, trespassado pelas sete espalmas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tendo a compaixão de nós, Senhor. Tendo a compaixão de nós, Senhor. Tendo a compaixão de nós, Senhor. Tendo a compaixão de nós, Senhor é convosco. Pembe. Tem viva. Tem? 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 Cienta-me, 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 cienta-me. Cienta-me, 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 cienta-me. Cienta-me, 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 cienta-me. Cienta-me, 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 cienta-me. Cienta-me, cienta-me, cienta-me. Cienta-me, cienta-me, cienta-me. Cienta-me, cienta-me. 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 Cienta-me, cienta-me. 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 Olha aí, vê-le, olha aí, vê-le. Se agora, semelhante a minha, se é tão grande dor. E aí, se agora, semelhante a minha, se é tão grande dor. E aí, se agora, semelhante a minha. 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 Ó vós todos, que pensais? Os caminhos. Olha aí, se agora, semelhante a minha. Se agora, semelhante a minha. E aí, 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 se agora, semelhante a minha. Obrigado. 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 Al lugar do Golgota. Lá o crucificaram. E com ele dois malefeitores, um à direita e o outro à esquerda. Nos últimos momentos da sua vida terrena, o Senhor não se esqueceu daquilo que devem ser registadas com valor de lei, as últimas vontades de um ser humano. Os humanos, se são cuidadosos, mesmo que tenham herdeiros direto, costumam fazer o seu testamento. É um desejo de que, passada que for esta vida, a sua vontade fique gravada para ser cumprida. Temos, e não é longo, o testamento do Senhor, escrito quase com letras de santo. Tradicionalmente, chamam-se as sete palavras, algumas palavra apenas, outras frases para reflexão e para meditação. Vamos, pois, abrir, meus irmãos, o testamento do Senhor, que começa deste jeito. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Suspenso, entre o céu e a terra, o Senhor do Calvário, depois de tudo aquilo que nós meditávamos nesta tarde, desde a condenação ignóvel, passando pela pregelação, até ao caminho doloroso do Val, e até ao votar quantas ofensos. E é tempo de ligar para trás, meus irmãos. Cada um, no seu nível alertário, e recordar aquilo que imita mais negro, aquilo que suja, aquilo que é mancha, aquilo que moralmente é o afastamento consciente e voluntário de Deus, com perfeita advertência e a matéria grave, que se chama moralmente pecado brutal. E o Senhor da Misericórdia reza do alto que volta por aqueles que estão mais próximos, no espaço e no tempo. E diz o Pai, mas vai mais longe, o Senhor, quer-nos desculpar, dizendo que não sabemos o que fazer. Se, de facto, meus irmãos, pensássemos um bocadinho na malícia do pecado, na profundidade da maldade de aversão, de alguém que se atreve a ofender o infinito, o omnipotente, a bondade extrema, as velocidades do tal que se dá e que se deu por nome, não teríamos coragem para o fazer. Por isso, o Senhor, nos desculpa. Agradeçamos ao Senhor do Palavar. Esta primeira frase do seu testamento, tendo consciência e certeza do perdão misericordioso, constante e contínuo, não é Deus que se cansa de perdoar, diz o Papa Francisco na pula para o ar da misericórdia que estava a celebrar e a viver. É o pecador que se cansa que lhe pediu perdão. Pai, perdoe-lhe, porque não sabe o que faze. Ao seu lado estavam dois malfeitores. Um ultrajado. Salva-te aqui e a nós também. Tu que fizeste milagres desta cruz, arranca-nos aqui. Mas o outro dizia calo. Quanto a nós é de justiça, porque estamos a sofrer o que praticámos, mas este nada fez de condená-lo. E reza deste jeito, Senhor, lembra-te de mim quando chegar ao teu reino. Através dos séculos, meditando, nesta segunda frase do testamento do Senhor, alguém disse que o ladrão, o bom ladrão, a última coisa que roubou foi o cérebro. O cérebro se rouba, meus irmãos. Nem sequer se merece. É um dom misericordioso de Deus. O que temos é que ser humildes para merecer esse dom. É que ser arrependidos para que o Senhor nos abra o caminho para esse reino eterno de bem-estar e de glória no coração eterno de Deus. Por isso, o bom ladrão arrependeu-se. Abriu-se a misericórdia do Senhor e ele abriu-te as portas do paraíso em verdade de mim. Hoje mesmo estarás comigo do paraíso. Dá-me juição, lições, o bom ladrão de arrependimento e de oração e de prece. Mesmo que seja a hora verdadeira, nunca é tarde para o arrependimento como nunca será tarde para o perdão de Deus. Mas estava ali alguém muito precioso, o discípulo que não o traíra como juda, que não o negara como pedro, que fora chamar a mãe João. E estava ali a mãe, a mãe do encontro, a mãe do ajudor, estava ali ao lado do filho, na hora extrema, e ele quer deixá-la amparada. É trágico, meus irmãos, aquilo que se passa na nossa sociedade. À porta dum bar, na minha paróquia, onde eu recito, há cinco anos atrás, ouvi dos lábios do mamãe, que conhecia da longa idade, mãe cuidadosa, mãe extremosa, mãe que tudo fez para dar ao filho único, um curso superior. E o senhor doutor, formado em direito, com casa abastada, não quis ter um espaço para a mãe, que requisitou no lar um cantinho para aquela que deram tudo. Na hora de verdadeira, não esteve calada como a do senhor no alto do meu lugar. Magou-me profundamente, meus irmãos, ladrão, que tudo te dei e não queres um canto da minha casa para mim. Não és digno de ser meu filho. Vou morrer aqui, amparada e embora, mas não por aquilo que é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Costumo ouvir aquelas palavras, dolorosas e profundas, e aquela mãe não se atreveu a olhar para o filho que amava, porque ele não quis ser digno do seu amor. mas Cristo não fez assim, nem a senhora por si. Estava ali como mãe do Ricardo, como sempre fora. E no alto do alto não tomei mulheres em teu filho, filho, mas em tua mãe. A partir daquele momento, o destino percebeu-a em sua casa. Nas minhas andanças, por um, a primeira prenação que fiz à Terra Sã com 42 pessoas e algumas destas vadas, já nos anos de setembro, parámos, depois de viagem matriculada na montanha por Rocha e Nois, em Marenatá, na Turquia, sobre a Ceia, a Érso. Segundo a tradição, foi para ali que São João, que foi bispo daquela localidade, levou a mãe e a senhora. Para lá foi um padre de suíta no século XIX, à procura de uma tradição por Catarina Émerica, missionária armada, que nunca foi à Terra Santa, que nunca foi à montanha por Rocha e Nois, dissera que naquele lugar viveu a senhora, descreveu a casa, ninguém acreditou nas palavras, mas um sacerdote destruído arqueólogo foi para lá com armas e bagagem, escavou, encontrou, reconstruiu e hoje é lugar de prenação, a casinha onde a Nossa Senhora viveu como São João depois da morte de Jesus. Filho, asei a tua mãe, mulher, exílio de o filho, a partir daquele momento o destino recebeu a sua casa e eterno, meus irmãos, este é o juro coração entrar na casa da Nossa Senhora na montanha para os senhores. Sendo um país muçulmano, à subida da montanha tem uma imagem também natural da Nossa Senhora de braços abertos, como é que é dizer aqui João recebeu-me, aqui também tudo tens um lugar. E ali o esperimento reza, e ali o esperimento de me ajudar. E diz-se que por um carreirinho que é hoje tregado por tantos devotos do Senhor do espaço e da Senhora das dores, a Senhora fazia a sua via sacra, recordava a via dolorosa de Jerusalém e o momento em que o Senhor disse mulher eis a tua filho. A partir do momento em que o filho João recebeu a Senhora por sua mãe e levou-o para a sua casa. No final das festas costumamos pegar uma estampa e levar por nós. Não é isso que a Senhora quer. Há um cântico relevo que diz muitas inimigas pequenitas cobrir-se sobre a imagem de Senhora mas sei que gostas mais da inimiga do meu coração da capelinha do meu coração da casa que é o meu mundo interior. Leva a Senhora contigo. É a rotada do Senhor na terceira palavra no alto do golpe. Se não o fazes ele grita meu Deus meu Deus porque me abandonaste porque é a quarta palavra do Senhor testamento. O Senhor sente-se abandonado quando não vamos a Senhora connosco a Senhora sente-se abandonada. Por isso abramos não as portas da nossa casa para uma imagem para uma prece só. Mas abramos porta do nosso pressão para que o Senhor não se sinta abandonado concediu no alto do calvário e por isso disse a palavra mais pequenina a quinta do seu testamento si, si, ó tenho-se a correram a dar-lhe com uma esponja embebida em binário fé no binário. O Senhor provado não quis beber. Aquilo era um limitivo parador. Mas o Senhor disse-me prego por ti e por mim tem-se sede mas é da tua alma e da minha alma do teu amor e do meu amor da tua dignidade da minha dignidade da tua oração da minha oração de seres cristão em condições como eu disse de Deus ser padre como Deus manda e a igreja exige e a comunidade dos cristãos necessita. O Senhor tem-se não te esquece não faças que possa brincar a quem o Senhor pede como é que tu sendo judeu me pedes ver a mim que sou samaritano dá a tua vida a água da cura da tua vida ao Senhor porque ele está a aproximar-se do último momento e por isso diz-te pai nas mãos da nossa senhora fazendo-se sempre ao santo da noite o teu visão de consciência e o teu ato de consciência porque em breve a terra treme o vento do templo rasga-se em noite e o Senhor diz consumado és tudo está consumado e no alto do calvário e agora nos aparece na sua expressão profunda em que João em que Mariana e em que a senhora está na sua dor profunda não esqueçamos meus irmãos que para além destas figuras no alto do alto estava o centurião romano e o centurião romano ao ver que a terra tinha tremeido ao receber notícia que o velho do templo se rasgara em dois bateu com a mão o peito e disse verdadeiramente este homem era filho de Deus e diz-me a piedosa tradição que deixou no alto do calvário a sua farda de chefe de quitar que foi entregar a sua lança a Pilatos e correu muito fora a dizer a tudo e a todos que o senhor que morreu no alto do calvário era é o filho de Deus e por isso nós vamos dizer ao senhor dos passos que acreditamos que ele verdadeiramente é o filho de Deus e ao santo do canto do louco da verónica vamos partir depois para as nossas casas com a benção da relíquia do santo reino que está sobre o altar que é um bocadinho da cruz que o senhor dos passos levou às costas há dois mil anos e morreu crucificado no alto do rosto benditações de vós entre as mulheres e bendito ao fulgão do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rebuai-te para os pecadores agora e na hora da nossa morte amém tendo compaixão do nosso senhor tendo compaixão todos que passais por os caminhos olhai e vê-lhes olhai e vê-lhes se há dor semelhante a minha se há tão grande dor igual a minha E... 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 Senhor, que na Vossa infinita misericórdia Quiseste que o Vosso Filho sofresse o suplício da cruz Para salvar o género humano Concelei que, reconhecido na Terra o mistério de Cristo Mereçamos alcançar no Céu os frutos da redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco No nome do Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Amém.